Fala galera, Atletas no Ar chegando, uma parceria entre a TV Boas Novas e a missão Atletas de Cristo. Nesta edição você vai conferir o testemunho do ex-jogador e atual preparador físico do Vasco da Gama, Joel Turtiga, no quadro Atleta por Ele Mesmo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais do projeto de inclusão social por meio das artes marciais lutando por vidas. É o Atletas em Campo. Esta edição traz as emoções do UFC Fight Night Alemanha. Como promessa é dívida, você confere daqui a pouco o lançamento do livro Força para Vencer, do Alex Dias Ribeiro. E ainda jogos paralímpicos, GP da Itália de Fórmula 1, futebol e muito mais. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar.tv e concorra aos sorteios. Visite também o site atletasdecristo.org, onde você encontra a nossa loja virtual da Missão Atletas de Cristo e pode adquirir os produtos que estão aqui na nossa mesinha agora e muito mais. Você também pode conversar com a gente ou mandar vídeos e fotos pelo WhatsApp no DVD 21 979 864957. Robert, tem muita coisa legal para a galera aproveitar aí, né? Tem a nossa camisa do Atletas de Cristo para levar a patroa para tomar um sundae no shopping, né? Aqui no final de semana. Tem a bolsa aí para carregar o material esportivo, boné, porque no calor do Brasil, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que a gente sabe bem, né? Tem um calorzão que está fazendo, andar de boné para proteger aí o rosto do sol. Tem o squeeze também para dar aquela hidratada quando estiver praticando atividade. E o mais importante de tudo, que é a Bíblia, né? Com mensagens aí para você. Tem testemunhos poderosos aí dos nossos atletas de Cristo para você conferir e se inspirar, é claro. Isso aí, não apenas fortalecer o corpo, mas também a mente e toda essa fé aí que a gente sempre tem aqui como a ferramenta fundamental para um atleta ter sucesso aí na carreira, não é mesmo? Com certeza. É isso aí. Falando nisso, o atleta por ele mesmo desta semana é com o ex-jogador de futebol e atual preparador físico do Vasco da Gama, o Joel Tortiga. O atleta falou sobre a responsabilidade de ser cristão no meio esportivo e ainda deu dicas importantes para quem quer se destacar na carreira dentro e fora dos gramados. Sou o Joel Tortiga, sou ex-atleta de futebol, né? Eu vivi 20 anos como atleta e hoje eu sou o preparador físico do clube de regata Vasco da Gama. Sou fruto do trabalho dos atletas de Cristo, né? Eu tive uma conversão no ano de 1996 através de um culto em Campos, né? Em Campos do Goitacás, na oportunidade eu jogava no americano. E naquele momento eu tive a oportunidade de aceitar Jesus. Já são 20 anos que eu sou convertido. Eu joguei em vários clubes aqui no Rio, joguei no exterior, tive uma passagem pela Arábia Saudita, pela China, por Portugal. E nesse momento, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu cursei a universidade, tive o prazer de me formar em Educação Física. E eu ingressei como preparador físico no América. E graças a Deus, segui a carreira, né? Fiz cursos, vários cursos, inclusive curso de treinador. E onde me habilita, dentro do futebol, a estar ministrando aquilo que eu vivi a minha vida toda, que é o futebol. O importante do preparador físico é ter um bom diálogo com o atleta, saber entender o atleta. E eu, por ter sido jogador de futebol, facilita o meu relacionamento com o atleta. Então, a gente precisa saber trabalhar as valências no período certo, no momento certo. Ver a faixa etária do nosso time, né? Para poder introduzir aquilo que a gente quer realmente. Ver o calendário, quantas competições a gente tem no ano. E isso difere muito, né? Dos países, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Kashima Antlers, no Japão. Tive a oportunidade de trabalhar no Aluasa, nos Emirados. Tive a oportunidade de jogar em alguns países. E eu tive uma vivência muito grande em cima disso. Então, a gente precisa ver o calendário, saber como você introduzir o treinamento à hora certa. O momento certo de colocar aquilo que você quer. E você ter um bom relacionamento com o treinador. Isso é de uma importância muito grande para que o preparador físico possa ter um rendimento junto com todos os atletas. Eu, assim, não abro mão de falar da minha fé, né? É claro que a gente, como comissão técnica, é um cuidado que a gente tem que ter. Até porque tem profissionais que trabalham com a gente no staff que são de outra fé. Mas eu acho que o mais importante de tudo isso é o nosso testemunho de vida. A gente tem, dentro do possível, colocado aquilo que a gente pensa. E eu acho que o nosso dia a dia, a nossa forma de pensar, a nossa forma de ser, a nossa forma de tratar as pessoas, tem surtido um efeito muito grande. E a cada dia eu peço a Deus que me ensine em cima disso. E através da minha forma de pensar, do meu testemunho de vida, que as pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso. Tem uma fanpage, é Joel Tortiga, né? Então, quem quiser visitar, quem quiser deixar um recado, trocar informação, nós estamos lá. Está falando um pouco da minha trajetória, daquilo que eu vivi no futebol como preparador físico. E, então, os amigos aí que quiserem conversar, trocar informação, estamos sempre à disposição. E, para mim, é uma satisfação muito grande participar junto com vocês. É isso aí, que bacana o depoimento dele, um cara que passou por diversos clubes, né? A gente viu ali ele com a camisa do Figueirense, camisa do Vasco, Flamengo. Falou ali que passou pelo Cachima Antlers lá, que foi um dos clubes que deram essa popularizada no futebol do Japão. E é muito bacana ele participar aqui com a gente, do Atletas no Ar, falando um pouquinho sobre esse testemunho de fé que ele tem. Por onde quer que ele passe, ele leva sempre a palavra de Deus. E, por isso, tem muito sucesso aí na carreira, o que é muito bacana. A gente sempre está falando aqui dessa galera que faz esse trabalho evangelístico, não tem medo de estar lá no esporte, um espaço que muitas vezes não dá a possibilidade para que o atleta fale de Deus, mas a galera está tendo essa consciência, isso é muito bacana, né? O legal é que ele deu dicas importantíssimas para quem não quer só começar, mas também se manter no futebol, que a gente sabe que é um caminho difícil, tem várias tentações, né? Mulher, carro. Então, para você seguir uma carreira de sucesso, você tem que ter uma meta. E o nosso querido Joel Tortiga deu dicas importantíssimas, né? Ah, e o bacana é que ele abriu lá um espaço também para quem quiser conversar com ele, né? Tem lá o Joel Tortiga, oficial no Facebook, então é só procurar, facinho, você entra lá, conversa com um cara que ele está sempre respondendo a galera que busca esse tipo de ajuda. Às vezes a pessoa quer conversar, quer ter uma mensagem bacana de fé, falar também sobre esporte. Então, tem essa ferramenta aí muito bacana e que todo mundo hoje consegue acessar, praticamente todo mundo hoje tem uma conta no Facebook, é só procurar lá pelo cara. É verdade. É isso aí. Nico Rosberg deu um bote em Lewis Hamilton logo na largada do GP da Itália e venceu a prova. Com isso, o alemão diminuiu para apenas dois pontos a vantagem do inglês no campeonato. Hamilton sobrou nos treinos livres e na classificação do GP de Monza. Mas bastou as luzes vermelhas se apagarem para a soberania do inglês virar lembrança. Nico Rosberg pulou para o primeiro lugar. As Ferraris de Vettel e Raikkonen, além da Williams de Valtteri Bottas e a RBR de Daniel Ricciardo, seguiram o bote e Hamilton caiu para sexto. Isso mesmo, da pole para o sexto lugar, numa largada desastrosa. Dali para frente, o alemão, vice-líder do campeonato, dominou a corrida e venceu sem sustos. Mas Hamilton não é líder à toa. Conseguiu se recuperar e, se não faturou a corrida, pelo menos chegou na segunda colocação, mantendo a liderança no ano. Na décima volta, Hamilton se aproximou de Bottas, acionou a asa móvel na reta principal e fez a ultrapassagem por fora. Em outro dos poucos momentos de emoção, o brasileiro Felipe Nasser, que largou em 18º, se envolveu num incidente com Palmer da Renault. Teve um pneu furado e foi para os boxes. Palmer quebrou a asa dianteira no choque e também precisou fazer reparos. Nasser até tentou voltar para a corrida, mas recolheu para a garagem pouco depois. Na volta 47, Ricciardo fez uma bela manobra sobre Bottas. Mergulhou por dentro, freou no momento certo e saltou para o quarto lugar. No pódio, festa de Nico Rosberg, que teve Hamilton ao lado e Sebastian Vettel completando a premiação. Felipe Massa terminou a corrida na zona de pontuação, em nono lugar. É isso aí. Cada dia mais emocionante, né? Com certeza. Cada GP. Com certeza. E essa briga dos dois companheiros de equipe, Nico Rosberg e Lewis Hamilton, está muito bacana porque eles têm uma... são adversários mesmo, cara. É aquele tipo de Fórmula 1 que a gente gostava antigamente daqueles grandes duelos. Agora, a gente não pode deixar de passar nessa edição que o Felipe Massa anunciou recentemente que vai se aposentar da Fórmula 1. Então, essa é a última temporada dele, o Felipe Massa, que teve como melhor resultado um vice-campeonato mundial. Na última volta, o Lewis Hamilton conseguiu ultrapassar. Pois é. Foi uma das vezes que a gente conseguiu ainda ter a emoção da Fórmula 1, né? Há muito tempo que a gente não tinha um brasileiro chegando ali perto de conquistar um campeonato. Foi muito bacana. Eu posso falar que eu tive o prazer de assistir uma corrida do Felipe Massa, que foi em 2006. Era, entre aspas, a última corrida do Schumacher, que depois acabou voltando, né? Mas foi a última corrida dele na Ferrari. E aí, quem ganhou o campeonato no dia, quem ganhou a prova no dia, foi exatamente o Felipe Massa. Ele estava com aquele macacão, com as cores do Brasil. Então, foi muito bacana. Tive o prazer de assisti-lo numa corrida. É um cara que escreveu a história dele no automobilismo. É um cara gente boa. E, com certeza, ele deve ir para outras categorias do automobilismo. Não sei se aqui no Brasil ou em outras. Ou até, de repente, fazer parte de uma equipe técnica, de uma grande escola dessas. Experiência ele tem de sobra, né? A Fórmula 1. Falando nisso, vamos ver, então, como é que está a classificação do Mundial de Fórmula 1. Está aí na sua tela, olha. Lewis Hamilton vai liderando agora só dois pontos de vantagem para Nico Rosberg, que tem 248 pontos. Daniel Ricardo vem em terceiro, seguido por Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen, Max Verstappen e Walter Ibotas. Vamos ver agora como é que está a classificação do Mundial de Pilotos. Nós temos, claro, a Mercedes, sobrando no Mundial de Pilotos, 498 pontos. A Red Bull Racing vem em segundo lugar com 290. Depois a Ferrari, quem diria a Ferrari aí ficando para trás como terceira equipe da Fórmula 1. A Williams, que é a equipe que corre o Felipe Massa, tem 111 pontos. E fechando aí o Top 5, temos a Force India com 108 pontos. Com os instrutores, temos um campeão, né? Praticamente, né? É difícil tirar. É difícil tirar. É isso aí. Pessoal, a gente anunciou aqui e agora você vai conferir o lançamento do livro Força para Vencer, do Alex Dias de Beiro, um dos pioneiros dos atletas de Cristo. E olha, a noite de autógrafos recebeu muito dos personagens das histórias contadas no livro. A quantos quilômetros por hora você correria pelo sucesso e pela realização pessoal? O que você renunciaria para viver melhor? A cada resposta, uma história. Dentre muitas dessas narrativas, esse senhor aí escolheu algumas para fazer você refletir. O mundo dos esportes é recheado de histórias de superação, de lutas, derrotas e vitórias. E no livro Força para Vencer, o ex-piloto de Fórmula 1, Alex Dias de Beiro, conta a história de atletas que usaram a fé em Cristo para dar a volta por cima. Alex, um prazer estar aqui com você nessa noite histórica, uma noite feliz para você. O que os leitores podem esperar desse livro? Olha, eu creio que muitas coisas que a gente aprende na vida, a gente aprende com o exemplo de terceiras pessoas. E o livro traz histórias de cada um desses atletas, são 27 histórias, 27 personagens reais que andaram com Deus. O livro é um livro de autoajuda com um grande diferencial. que ele fala de ajuda do alto, porque a autoajuda é limitada à minha própria fraqueza. E a ajuda de Deus não tem limite, é todo o poder do universo e todo o amor daquele que nos criou. Então o livro pode inspirar muita gente. E que tal se inspirar em uma ex-menina de rua que se tornou tricampeã mundial e 10 vezes campeã brasileira de karatê? É uma história de quem lutou, continua lutando e as lutas elas me fizeram mais forte. Com a força do Senhor eu graças a Deus cheguei até aqui. O contato do Alex Dias Ribeiro com as histórias dos atletas e suas relações com a fé, teve início no Ministério Atletas de Cristo, movimento que ele ajudou a propagar em vários países do mundo. E quem o conhece de perto, sabe que ficar no Pit Stop nunca foi seu forte. Ele há poucos dias atrás estava conosco aqui com os atletas de Cristo, trabalhando na capela ali dentro da Vila Olímpica, alcançando atletas na sua sexta Olimpíada. São seis Copas do Mundo e agora ainda mais fôlego para lançar um livro desse, que levou nove meses para sair dos projetos e se tornar real. E nós, atletas aqui, somos muito gratos. Eu, como presidente, tenho a alegria de tê-lo por perto, como um conselheiro, como um mentor e também como um apoiador, porque o seu trabalho certamente vai render muitos frutos para o nosso Ministério. Na noite de lançamento do livro, algumas pessoas que fizeram parte desta caminhada, ou melhor, acelerada, vitoriosa, no esporte e na fé, não abriram mão de prestigiá-lo. E depois da abertura, onde o Alex falou um pouco sobre cada um desses privilegiados, Silas, ex-jogador de futebol, ressaltou sua admiração pelo ex-piloto. O Alex é meu mentor, era quando eu tinha 16 anos, para 20, é ainda hoje. Então, queria agradecer a você, Alex, e dizer que você é amado por todos nós. E as mãos ágeis, que antes o ajudavam a guiar os carros de várias provas automobilísticas, desta vez, estavam estimuladas a autografar os livros que podem salvar vidas. A bandeirada final de um verdadeiro campeão. O Alex tem algo que demonstra no olhar, no sorriso dele, além de ajudar as pessoas e os atletas de Cristo, e muitas outras pessoas, ele tem esse lado de paixão pelo Evangelho, paixão por Jesus. É isso aí, muito legal o Alex Dias Ribeiro, que esteve aqui com a gente no estúdio, conversando um pouco antes do lançamento desse livro, né? Fez uma espécie de lançamento aqui também com a gente. Então, foi muito bacana, um cara muito simples e que conhece muito de esporte, muito de Fórmula 1 e que tem, com certeza, aí muitas mensagens para passar para todo mundo. É um trabalho muito importante de capelão esportivo, esteve em várias Copas do Mundo. E é um cara que você vê, eu estive presente nessa matéria, e é um cara que é amado por todos, de fato. As pessoas sentem prazer em estar com ele. E ele, quando eu cheguei lá, ele conversou comigo, falou, cara, fica à vontade aí, a casa é nossa. E eu me senti muito à vontade e feliz quem é amigo do Alex Dias Ribeiro. Eu me senti privilegiado nesse dia, é um cara muito gente boa e que a gente tem o orgulho de fazer parte do Atletas de Cristo, né? É isso aí. Falando nisso, galera, pode mandar pra gente mensagem, que a gente tem um livro do Alex Dias Ribeiro autografado por ele para sortear aqui. Então, manda, mas convence por que você precisa aí desse livro, por que você merece ganhar. A gente vai fazer uma pausa agora e depois do intervalo, tem atletas em campo com o projeto Lutando por Vidas. E também as melhores lutas do UFC Fight Night na Alemanha. Fique com a gente, porque o intervalo é rapidinho. Fala, galera, atletas no ar de volta. Participe do programa pelo e-mail bmb.tv e também pelo WhatsApp ddd21979864957. Acesse também o site atletasdecristo.org para saber de todas as novidades da missão Atletas de Cristo. Aproveite para passar na loja virtual, onde você encontra os brindes que a gente vai mostrar agora, o Eduardo colocando aí na sua tela. Todos eles para você aí comprar e fazer bonito no seu bairro, na sua rua. É isso aí. E galera que tiver também, quiser mandar pelo WhatsApp aí mensagem, ó. Câmera nessa posição, horizontal, que aí o vídeo aparece bonitão. A galera tá mandando bem, né? Tá, tá. A galera tá... Câmera profissional, quase, né? É, isso aí. É, isso aí. Criado em 1994 pelo campeão de kickboxing Jorge Turco, o projeto Lutando por Vidas vem desenvolvendo projetos de inclusão social por meio das artes marciais, promovendo a capacitação de jovens atletas e os incentivando a se tornarem verdadeiros campeões na vida. Um dos líderes do grupo, Adriano do Nascimento, falou da responsabilidade de levar a mensagem de Cristo nas comunidades. Boa tarde. Meu nome é Adriano, Ponte do Nascimento. Tenho 30 anos. Sou líder, um dos líderes do projeto LPV, Pavuna. E eu gostaria de estar falando um pouco da nossa equipe. LPV quer dizer Lutando por Vidas, que já há mais de 20 anos tem feito trabalho dentro das comunidades, já fizemos trabalho dentro de presídios e hoje a nossa maior finalidade é pregar o evangelho através das artes marciais. Todos os projetos do LPV, que hoje nós somos aproximadamente 68 projetos, espalhados no Rio de Janeiro e também fora do Rio. Então, atendemos diretamente a 2 mil crianças, jovens e adolescentes e indiretamente mais de 5 mil pessoas. Nós levamos arte marcial, não só o MMA, mas o kickbox, o Muay Thai e as outras artes, o Jiu Jitsu e outras artes também, o Taekwondo, o Karate. Levamos essas artes marciais para dentro das igrejas, ou espaços, praças, e ali a gente começa a fazer um trabalho sem recursos, mas com força de vontade e recursos próprios, que a gente mesmo põe a mão do nosso tira, do nosso bolso, pra poder fazer o trabalho. Porque a maior intenção da gente fazer esse trabalho é resgatar alguns jovens, algumas crianças que estão perdidas e pregar o evangelho de Cristo. Quando você faz um trabalho desse tipo, você acaba atraindo o foco das crianças, dos adolescentes e você se torna uma referência. Então, quando você se torna uma referência, se torna um espelho. E isso, a criança, o jovem é marcado, isso fica marcado, principalmente dentro de uma comunidade onde, muitas das vezes, aquela criança não tem muitos recursos e você acaba atraindo pra si essa responsabilidade. Muitas delas não tem pai, alguns não tem mãe, e você fica, às vezes, com esse papel de destruir, de formar um caráter, formar opinião, e isso tem sido gratificante para nós do LPV. Se quiser conhecer o projeto, a nossa sede está em Campo Grande, ali perto do West Shopping, Rua Otávio. Conheça lá nossas estruturas, ao Mestre Jorge Turco, e toda ajuda será sempre bem-vinda porque, como sempre falamos, a gente, nós não temos nenhuma ajuda financeira do Estado, do governo, e fazemos isso apenas com a força de vontade. E com essa força de vontade, a gente tem conseguido ganhar algumas almas para Jesus. É isso aí, mais um projeto muito bacana, trazido aqui pra gente, o Tiago, que foi quem entrevistou aí o Nascimento, falou com ele sobre esse projeto que ele tem, que é muito bacana, e olha, uma coisa que é interessante da gente falar, tem muita gente que critica artes marciais, lutas, porque pensa que é pancadaria, e na verdade não tem nada disso. O cara, ele está focado ali, é um esporte, ele pratica, então isso ensina muitas coisas bacanas, como o cara tem concentração, respeito ao próximo. É claro, é uma forma até de defesa pessoal, vale a pena também você fazer nesse sentido, mas ele ensina muito autocontrole, né? As pessoas que a gente vê aí cometendo crimes, baseados aí, dizendo que são lutadores de artes marciais, são pessoas que distoram completamente o sentido que é esse esporte tão bacana e tão popular. E o nome do projeto é Lutando por Vidas. Então, tem um papel fundamental de resgatar essas pessoas que estão no crack, estão na droga, estão na criminalidade, né? E a gente vê que os jovens, eles gostam muito das artes marciais e pegam isso como inspiração para a vida. Então, o que ele aprende nas artes marciais, ele vai levar para o emprego dele, ele vai levar para a vida dele, não como uma forma de chegar e bater nas pessoas, mas as lições que ele tira de superação, ele vai levar isso para sempre. Então, muito legal esse projeto. Jorge Tuco, um grande abraço. A gente aguarda ele aqui um dia para poder falar mais sobre o projeto, né? É isso aí. Aproveitando, então, que a gente está nessa pegada, nesse final de semana, o UFC foi em Hamburgo, na Alemanha. No duelo principal da noite, Andrei Arlovski e Josh Barner fizeram um duelo espetacular, no qual o evento, Alexandre Gustafsson enfrentou o Jan Blakovic em luta muito estudada. E o Ryan Bader finalmente voltou a vencer no Ultimate. No card principal, Ryan Bader foi para a luta com o Eli Latif. O primeiro round começou com o Bader dominando o centro do octógono e defendendo bem as tentativas de queda de Latif. O americano estava levando vantagem na trocação, mas no fim do assalto, o sueco conectou uma pancada que levou Ryan a knockdown. O bom momento deu confiança para o Latif, que voltou para o segundo assalto conectando bons socos no rival. Mas após entrar em queda, recebeu uma joelhada certeira de encontro e caiu apagado. Vitória de Ryan Bader. No co-evento principal da noite na Alemanha, Alexander Gustafsson enfrentou o Jan Blakovic. E quem começou indo para cima foi o polonês, que acertou bons cruzados. Gustafsson não conseguia encontrar a distância e mesmo com envergadura maior, não encontrava Jan no octógono. No início do segundo round, Blakovic voltou a levar vantagem em pé, mas Gustafsson, dessa vez, não demorou e conseguiu uma queda. Na guarda do rival, ele teve trabalho para manter seus braços livres, mas sempre que tinha espaço, encaixava cotoveladas no rosto do polonês, que acabaram abrindo um corte em sua cabeça. O sueco voltou no terceiro assalto querendo trocação, mas acabou mesmo levando a luta para o solo, travando o duelo, deixando as costas de Jan no chão e administrando com inteligência o combate. domínio e vitória de Alexander Gustafsson. A luta principal não deixou a desejar. Andrei Arlovski e Joss Barnett fizeram um confronto espetacular na Alemanha. Já de cara, Barnett acertou uma bomba e Arlovski viu estrelas, amigo. Depois foi a vez do bielo-russo acertar a mão no rival. Aí foram para o chão, mas o que os caras estavam querendo mesmo era a trocação franca. O segundo assalto começou amarrado com os dois oponentes na grade. Eles não queriam se arriscar muito. Depois do clinch, Barnett conseguiu a montada e usou cotoveladas curtas. Desferiu muitos socos quando Arlovski deu as costas. No terceiro assalto, os dois já aparentavam bastante cansaço. Barnett acertou um uppercut no clinch e Arlovski foi para cima para tentar liquidar a luta. O bielo-russo derrubou seu rival, mas o americano conseguiu raspar. Tentou uma quimura, mas Arlovski defendeu. Porém, quando Barnett foi para a montada e encaixou o estrangulamento, só restou a batida de mão para Andrei Arlovski. Vitória de Josh Barnett e bônus de finalização da noite. Bela finalização, né? É, com certeza. Estrangulamento ali, já era. Agora, assim, eu gastei parte do evento, eu senti falta daquelas vitórias por nocaute técnico, então aquele nocaute, assim, sem chance de defesa, faltou um pouquinho. Só a joelhada mesmo, né, querido? Tirando a joelhada. A joelhada foi bonita. Foi o nocaute da noite, né? Foi uma bela a joelhada. E o UFC, lembrando que semana que vem é peso pesado, né? É, então tem umas lutas aí bacanas para o próximo final de semana. Nós mostramos, na semana passada, o caso do polonês que leiloou a medalha para ajudar um garoto a tratar um câncer no olho. Hoje, a gente traz mais um exemplo de solidariedade. Essa de uma judoca israelense. A judoca Yardim Gerbi, medalha de bronze nos Jogos do Rio, leiloou sua credencial nas Olimpíadas e arrecadou 52 mil e 200 dólares, quase 170 mil reais, para ajudar no tratamento de crianças portadoras de câncer. A credencial foi vendida em uma semana no site eBay. E a quantia arrecadada vai servir para comprar equipamento médico para o hospital Surask, em Tel Aviv, especializado no tratamento do câncer infantil. Gerbi se tornou uma heroína em Israel depois de vencer a judoca japonesa Miku Tashiro, na categoria até 63 quilos. Foi uma das duas medalhas de Israel no Rio. O Rio, aliás, foi palco do Mundial de 2013, quando Yardim conquistou o primeiro ouro de Israel no judô feminino. Está aí um legado que vale muito mais do que as glórias do esporte. Uma ação que vai valer vidas. Medalha de ouro da solidariedade para a Yardim Gerbi. É isso aí, mais um exemplo bacana de um esportista que ultrapassou a barreira do esporte e transformou numa ação diferente, uma ação de solidariedade, aquele que conquistou ali dentro do tatame ou no caso lá daquele polonês do arremesso de peso que a gente falou na semana passada. Ele fez um gesto bacana também, vendeu a medalha. Então é isso aí, são exemplos no esporte que tem que ser dados. E é um sacrifício também, né, Vé? Você foi lá, lutou, é um gesto de amor incondicional, porque você conquistou aquela medalha e doar aquilo em prol de uma outra pessoa que está doente, realmente é um gesto muito bacana. É isso aí. E os esportistas têm que ter sempre essa noção. Eles são ídolos, eles são pessoas que fazem com que outras pessoas sigam esse exemplo. Então se eles fazem coisas erradas, naturalmente eles vão dar esse exemplo ruim que vai ser seguido. Se vocês fizerem coisas boas, vão estar semeando coisas boas, não é não, Thiago? Com certeza. É isso aí. Falando em campeão, o Brasil comemorou o tricampeonato olímpico de vôlei com desafio contra Portugal, mas o placar do duelo foi o que menos importou. Os jogos serviram como uma merecida homenagem de despedida ao líbero Serginho, que se aposentou da seleção. Brasil e Portugal reuniram mais de 33 mil pessoas no estádio do Atlético Paranaense sábado em Curitiba. O grupo comandado por Bernardinho coroou a torcida com um 3 a 0 inquestionável, parciais 25-17, 25-13 e 25-16. Mas as emoções maiores estavam guardadas para o dia seguinte. Numa nega rincha em Brasília, quase 40 mil torcedores encararam o sol forte para ver o segundo duelo. Na quadra montada no centro do gramado, os jogadores pediram para mudar a regra e encurtar os setes para 15 pontos. O Brasil venceu de novo, 3 a 1. E como numa final de campeonato, o grande momento ficou para o ponto decisivo. Quebrando o protocolo, já que líberos não podem sacar em partidas oficiais, Serginho foi para o serviço. Errou na primeira tentativa, mas era festa. E ele mereceu uma nova chance. Daí, beijou a bola e sacou. Portugal entrou no clima para que Serginho se despedisse do vôlei com o Ace em seu último jogo. Ponto para aquele que muitos consideram o melhor líbero da história do vôlei mundial. Aos 40 anos, Serginho sai de cena com o currículo olímpico magistral. Prata em Pequim, 2008, e Londres, 2012. E ouro em Atenas, 2004, e Rio, 2016. É isso aí, muito bacana, uma merecida homenagem ao Serginho, que é, sem dúvida, todo mundo aí concorda em dizer isso, o melhor líbero que já existiu no vôlei mundial. Com certeza, o Serginho jogava demais, pegava muito, né? As bolas impossíveis, ele ia lá e pegava, cara. É um jogador genial e um fim de carreira também genial para ele. Ele merece todas as homenagens aí do Brasil. É, e o bacana é que esses jogos foram realizados em dois estádios, o estádio do Atlético Paranaense e Curitiba, e depois de uma negarrincha em Brasília, e tiveram aí públicos acima de 30 mil pessoas. E a Confederação Brasileira de Vôleibol, que não é boba nem nada, já está pensando em usar esses estádios para algumas partidas aqui da nossa Liga Nacional. É uma boa iniciativa e mais espaço aí, quem sabe, até para baratear um pouco também os ingressos, já não são tão caros os do vôlei, né? O vôlei Nacional já não tem um ingresso tão caro quanto o futebol, por exemplo, mas é uma iniciativa muito boa que pode aí trazer... Brasil, país de futebol e também país do vôlei, né? Enchendo o estádio, quem diria? Pessoal, a gente vai fazer uma rápida pausa e na volta tem esporte paralímpico. Pela primeira vez, uma mulher vai carregar a bandeira brasileira na abertura das Paralimpíadas e você vai saber quem é daqui a pouco. A gente volta já já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Vem cá, você já acessou a nossa página no Facebook? Não? Então vai lá, facebook.com barra atletas no ar. Tem nossos vídeos, novidades e promoções. Existe também a fanpage dos Atletas de Cristo, facebook.com barra Atletas de Cristo oficial e fique por dentro de tudo que está sendo feito na nossa missão. É isso aí, chegou a hora de a gente mandar um alô para a galera do WhatsApp. No último domingo aconteceu a grande final do Campeonato de Futebol Armador de Santa Cruz na zona oeste do Rio de Janeiro, aqui ó, larra do nosso querido Tiago. É isso aí, o campeão ou melhor. O bicampeão da competição foi o Ajax, Futebol Clube. O título, mais uma vez, foi em cima do Benfica, arquirrival do clube no bairro Carioca. O estádio do Canto do Rio estava lotado. Em sua maioria, torcedores do time azul e branco de Santa Cruz. Vamos ver um pouquinho mais dessa comemoração da galera. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. O campeão é esse mais que você, é pra você, sou campeão azulado. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha nós o nosso rei, segue a pena com a sua vontade, assiste a guerra com o céu. Fala bem! Campeão! Campeão! Eu sou a Jaxi, sou de Santa Cruz! Tu, titu e campeão! É isso aí! A Jaxi bicampeão de Santa Cruz, rapaz, é uma rivalidade lá em Santa Cruz. Tava lá no campo e a torcida grita, a torcida apoia mesmo. O Ajax aí, o Benfica virou freguês do Ajax, rapaz. É verdade, tem até jogador profissional? Tem, tem. Tem o Joilson, que jogou no Botafogo. Tem o Léo Teixeira, que jogou no Fluminense. Tem uma galera boa, rapaz. O Ajax é um time muito bom. E aí, rapaz, pode fazer frente aí no mais um campeonato profissional, rapaz. Eu acho que dá sim, os caras são bons mesmo. Ah, quem sabe a gente não vai falar deles aqui nos próximos atletas aí, participando aí no campeonato carioca. Quem sabe, depois de algum tempo, até um brasileiro aí, né? Nunca se sabe. Dá uma saudade daquela época que jogava assim em time de criança, que você tinha aqueles campeonatos. E o nosso futebol de Várzea, né, cara? É que nunca, não pode morrer. Porque eu acho que o futebol de Várzea é que é a base do futebol brasileiro, né? Ah, foi dali que saíram muitos craques, né? Com certeza. Quer dizer, eu acho que isso não pode morrer. E o Ajax tem feito por onde a mensagem do futebol de Várzea propagar aí com grandes jogadores. Parabéns, Ajax. Valeu, Santa Cruz. Estamos juntos. Precisando de algum jogador aí, pode chamar a gente aí pra bater uma pelada lá também, né? Vamos chamar e marcar. Só pra completar o time, né? Pessoal, se você também tem algum campeonato que esteja participando, seja no final de semana ou qualquer lugar, manda pra gente as imagens que você vai aparecer aqui. DDD 21 979 86 4957. É isso aí. Falta só agora mais um dia para o início das Paralimpíadas do Rio. E tudo tem de estar funcionando perfeitamente para que os nossos astros deem show nos Jogos. Por isso, a organização da Rio 2016 divulgou o esquema para o evento, incluindo cerimônias de abertura, encerramento, o trânsito e o revezamento da tocha. Na reta final do revezamento da tocha paralímpica, a chama chega ao Rio de Janeiro amanhã para o último passeio antes da cerimônia de abertura no Maracanã, na próxima quarta, dia 7. No Museu do Amanhã vai acender a chama paralímpica, onde a junção de todas essas chamas vai gerar uma chama física, onde a gente vai acender essas chamas às 10 da manhã e iniciar um revezamento aqui pela cidade de dois dias. Quem vai ser o condutor da tocha lá no Cristo vai ser a Rafaela Silva, que foi a nossa judoca medalhista. Quem for à praia da Barra e do Recreio no dia 7 de setembro tem que ficar atento às interdições no percurso. Toda a parte da manhã do dia 7 de setembro, a orla do Recreio de Bandeirante até a Barra da Tijuca vai estar interditada para a passagem da tocha paralímpica. Ou seja, ir à praia da Barra da Tijuca ou do Recreio no dia 7 na parte da manhã não é uma opção se você resolver fazer isso de carro, porque as ruas vão estar bloqueadas. Um esquema especial será montado para o público, que vai assistir a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos na próxima quarta-feira no Maracanã, com pontos de bloqueio, proibição de estacionamento, rotas alternativas, acesso dos pedestres e logística operacional. Todo o entorno do Maracanã é interditado da mesma forma que aconteceu nas duas cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos, mas com uma diferença. Esses fechamentos acontecem na quarta-feira, dia 7, a partir de 1h da tarde, indo até 24h, meia-noite. O uso do transporte público preferencial, evitar as regiões de competição pelo automóvel, porque certamente teremos impacto, isso não vale, evidentemente, só para o dia 7, o dia da abertura. São recomendações que nós pretendemos estender para todo o período paralímpico. E a região que virou sucesso durante as Olimpíadas, o Boulevard Olímpico, vai continuar durante as Paralimpíadas. O novo cartão postal da Cidade Maravilhosa vai transmitir as competições e receber diversas atrações. Lembrando que o Boulevard Olímpico e o Boulevard no Miésimo da Silva continuam funcionando. Com isso, nós temos atrações para além da questão esportiva, assim como aconteceu nos Jogos Olímpicos. Nós temos ainda 13 casas de hospitalidade disponíveis à população, o que foi um grande sucesso durante os Jogos e, certamente, continuará sendo para o período paralímpico. É isso aí, tuas paralímpicas que já estão aqui no Rio de Janeiro, vai percorrer algumas partes da cidade, até chegar amanhã de noite no Maracanã, onde acontece a cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos. A gente espera que o Brasil faça bonito, não apenas na competição, mas também nessa organização. Afinal de contas, a gente tem que receber bem as pessoas que vêm ao Brasil. As Olimpíadas, apesar de toda a desconfiança, foram bem sucedidas. A gente teve um problema ou outro, mas valeu de forma geral e que as Paralimpíadas sejam muito bem organizadas também. Está muito legal essa adesão do público em comprar os ingressos e apoiar eles, porque, na verdade, eles merecem muito. Então, é muito legal e o povo continuar comprando e apoiando os nossos atletas paralímpicos. Pessoal, ainda falando nisso, pela primeira vez na história paralímpica, uma mulher vai conduzir a bandeira brasileira na cerimônia de abertura. E quem vai ter a honra de cumprir a missão é Chirlene Coelho, atual campeã paralímpica em sua categoria no lançamento de dardo e recordista mundial da prova. Chirlene foi escolhida para tarefa pela Delegação Nacional, que participou da eleição da porta-bandeira. Antes, essa escolha era feita com base na indicação dos chefes de missão. Para a votação, os candidatos precisavam ter ao menos um ouro paralímpico e não podiam ter prova no dia seguinte à cerimônia. Então, parabéns, Chirlene, e que essa honra inspire você a conquistar mais ouros para o nosso país. É isso aí, Chirlene. Olha, boa sorte que a gente veja você aí no alto do pódio, que é o que a gente também espera dos nossos atletas. É lógico. E legal ver essa representatividade feminina, né? Sim. É a primeira vez uma mulher carregando esse símbolo tão importante para os jogos e mais ainda importante para as mulheres, né? Porque você vê uma mulher, uma história que sempre foi de homens, e vê uma mulher conduzindo. E aqui no nosso país, a gente vê que o país está evoluindo, né? É, está tendo um pensamento mais bacana nesse sentido, porque somos todos iguais, afinal de contas. E lembrando que nas Olimpíadas também foi a Iane Marques que carregou a bandeira olímpica, a Iane Marques do Pentátulo Moderno, que foi eleita pela galera. Então, é, foi muito bacana ver isso. Logo mais, a seleção brasileira encara a Colômbia pelas eliminatórias sul-americanas à Copa do Mundo de 2018. Será o primeiro jogo de Tite em território nacional. O técnico realizou diversos treinamentos táticos com os jogadores. No treino realizado em campo reduzido, Tite exigiu troca rápida de passes e exercitou a pressão na saída de bola. Mas também obrigou os suplentes a marcarem perto do gol defendido pela equipe titular. Também houve trabalho tático e com bola parada. O técnico deve manter o time titular, que venceu o Equador por 3 a 0 na última rodada. O meio-campista Renato Augusto, poupado dos treinamentos no sábado, voltou a participar das atividades. No último jogo, a Colômbia bateu a Venezuela por 2 a 0. Com 12 pontos ganhos em sete partidas, o Brasil ocupa o quinto lugar nas eliminatórias sul-americanas, posição que levaria a seleção à repescagem para o Mundial. Já a Colômbia tem 13 pontos. É isso aí, Thiago. Seleção fez um jogo muito bom lá em Quito, semana passada. Conseguiu a vitória, fez 3 a 0. Não vencia em Quito, havia aí mais de 30 anos, né? Então, fez um bom jogo, mas o reforço que a seleção teve de fato foi o Tite ali no banco. O Tite sabe o que faz, né? Pois é. Você vê pelo esquema tático da seleção que mudou. Sim. Mudou. Você vê mais comprometimento. Não sei a conversa que ele teve com o Neymar, mas você vê o Neymar muito mais comprometido jogando para o time. Não só para ele, foi que a gente via muito isso, né? Nos lances individuais. E hoje você vê, pelo menos no jogo que teve o jogo passado, o Neymar jogando para o time. E isso é muito importante porque todo mundo sabe que ele é um craque. Sim. E jogando para o time, melhor ainda, né? É isso aí. O que eu achei bacana é que ele repetiu várias vezes, tanto lá no dia que ele fez a convocação como depois nas coletivas, é que ele colocaria cada jogador naquela posição que ele desempenha no clube. Ou seja, nada de improvisar porque isso acaba atrapalhando. Você vai improvisar um jogador que joga, por exemplo, ali no meio de campo, vai colocar o cara no ataque. Às vezes ele não vai saber o que fazer com a bola num espaço curto ali para mandar a bola para o gol e tudo. Então é bacana ver ali o Neymar armando as jogadas, o Gabriel Jesus lá ali sempre focado no gol. Isso faz com que a seleção tenha um pouco mais de cara mesmo de futebol brasileiro e não aquelas armações que os técnicos costumam fazer. Agora, outra coisa que eu achei interessante é que agora ele está fazendo um rodízio de capitães no time e dessa vez o capitão vai ser o Daniel Alves. Eu tenho lá o pé atrás com o Daniel Alves. Acho que ele é um jogador que me parece que tem um comprometimento limitado com a seleção brasileira. Haja visto aí na Copa América, depois que a seleção foi eliminada, deu vexame. E aí no dia seguinte ele apareceu lá em Nova York comendo cachorro-quente e ainda falou que vida que segue. Acho que para um jogador de seleção brasileira tem que ter mais comprometimento e sentir um pouco. Com certeza. Ele não tem assim tanto comprometimento igual vejo no Miranda, por exemplo, que foi o capitão do último jogo. E do Renato Augusto, que tem sido uma peça fundamental no esquema tático, tanto no ataque como na defesa. Eu hoje escolheria o Renato Augusto para ser o capitão pela importância e pela liderança que ele tem dentro e fora de campo. Mas, se o Tite escolheu o Daniel Alves, ele sabe o que faz e está vendo o que está dentro do campo. A gente espera que ele exerça a sua função e ajude o Brasil a conquistar mais uma vitória e levar a gente para a Rússia 2018. É isso aí. Sem falar que, como a gente falou, é um rodízio. Então, é dessa vez e a gente não sabe quem vai ser o próximo capitão da seleção. Mas, também, tomara que o Daniel Alves... Eu não sei muito se eu gosto muito desse negócio de rodízio. Acho que tem que ter um capitão sério para poder ditar ali o ritmo do jogo. Mas... O Brasil sempre teve essa tradição de bons capitães, que estavam ali dentro de campo, comandando a equipe. Chegando a hora que tem que dar aquela bronca, a hora de motivar a equipe. Principalmente quando está perdendo. Porque o Brasil... Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que o Brasil é um time que não sabe muito bem jogar com desvantagem no marcador. Não sabe. Jogadores parece que já perdem a cabeça. O Neymar, que já é um cara experiente, parece que perde a cabeça muito facilmente. O próprio Daniel Alves é um jogador que me parece um pouco desequilibrado nesse sentido. Mas quem sabe com o Tite, que é um cara que também é um bom motivador, a gente consegue ter uma seleção que tenha realmente a cara de Brasil e faça com que a torcida volte a apoiar a seleção como deve ser. Não apenas de forma pontual. Ah, tem ali o jogo, aí o cara vai, compra ingresso, faz festa, mas aí a seleção toma um gol, aí começa a barrear. Não, tem que apoiar, tanto perdendo quanto ganhando. Mas tem que ter uma seleção que tenha raça. Eu acho que é isso que a gente quer. Se está faltando talento, que tenha boa vontade. O torcedor quer isso da seleção. A gente espera que o Tite resgate esse orgulho de vestir a camisa verde e amarela. É isso aí. Tem uma sugestão de placar? Palpite aí? Acho que vai ser 2 a 0 o Brasil. É. Neymar e Renato Augusto. É, eu acho que 2 a 1. 2 a 1 está valendo. 3 pontos aqui. Tem Rames Rodrigues, né, amigo, do outro lado. Não dá para brincar, não. Só que a gente vai fazer a nossa última pausa de hoje. Depois do intervalo, tem mais futebol. Dois jogos acertaram a tabela do Brasileirão. Um deles teve um golaço que vale rever muitas vezes. Fique com a gente que o intervalo é rapidinho. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Participe do programa pelo e-mail atletasnoar arroba boasnovas.tv e pelo WhatsApp no DDD 21979864957. Acesse atletasdecristo.org e confira as novidades da emissão Atletas de Cristo. É isso aí. Hora de campeonato brasileiro, que não teve rodada nova no final de semana, porque estamos na chamada data FIFA, que é quando a entidade máxima do futebol reserva um período para os jogos oficiais das seleções. Por isso, o Brasileirão colocou em dia as rodadas que estavam com alguma partida adiada. No sábado, valendo pela 18ª rodada, o Fluminense venceu o Figueirense. No Rio de Janeiro, o Fluminense começou arrasador diante do Figueirense. O Ellington cruzou e Gustavo Scarpa desviou de cabeça, 1x0 o Flusão. Depois, escanteio. E no rebote de Gatito Fernandes, Renato Chaves marcou de cabeça, 2x0 o Fluminense no primeiro tempo. Mas depois do intervalo, foi o Figueira quem comandou as ações. Carlos Alberto mandou um balaço de fora da área e descontou para o time catarinense. Ayrton lançou a bola na área e Mirley testou para a rede, tudo igual. Mas no fim da partida, o veterano Magno Alves foi quase ao chão para marcar de cabeça o gol da vitória tricolor, 3x2 Fluminense. É isso aí, um jogo que teve dois tempos bem distintos, né? Teve um com o Fluminense aí dominando completamente, aí abriu 2x0. Aí no segundo tempo, o Figueirense foi lá, dominou e empatou. Só que aí o Fluminense contou com a experiência do Magno Alves para fazer o... É, o Magnata aí, mais uma vez dando alegria para a torcida tricolor. Teve uma desavença ali do Leverkup com o Carlos Alberto, né? O legal é que o Carlos Alberto respondeu no campo, né? Ele fez um golaço que nós vimos aí de fora da área. É isso que tem que ser, vida que segue, futebol é isso. E legal o Carlos Alberto, que é um jogador problemático, né? A gente sabe que ele tem... Todos os clubes que ele passou, acabou protagonizando alguma polêmica. Mas dessa vez aí, pelo menos, ele jogou a bola dele. O Figueirense ainda saiu reclamando ali depois do... No finalzinho da partida, ainda teve um lance ali meio polêmico, que teve um gol anulado, mas é do jogo, né? É do jogo, né? Com certeza. Em partida válida pela 19ª rodada, o Botafogo derrotou o Grêmio no Rio, com direito a um dos gols mais bonitos do campeonato. O Glorioso entrou em campo no Estádio Luso Brasileiro, no Rio, ainda marcado pela goleada sofrida na Copa do Brasil. Mas nada melhor que um lance como esse para espantar a tristeza. Aos 20 minutos, Luiz Ricardo cruzou e Camilo mandou meio bicicleta, meio voleio, na veia, no ângulo. Um gol para ver e rever até o fim do ano. Boa mostra da excelente partida do time carioca diante do Grêmio. Luiz Ricardo ainda colocou Sassá de cara com goleiro para ampliar a vantagem alvinegra. O Grêmio até conseguiu descontar com Batista, mas nada que ofuscasse a tarde em que o Botafogo se distanciou dos E4 do Brasileirão. O Botafogo tem uma história muito bacana e realmente precisa desse up aí para conseguir chegar, quem sabe agora, né? Para quem é muito otimista, quem sabe até pensar um pouco mais ali na ponta da tabela, chegar um pouquinho ali. Até no final do campeonato ainda tem muita rodada para ser disputada, então quem sabe até beliscar uma zona de classificação para o Libertadores. Sim, e o Camilo, ele chegou, ele deu uma outra cara para o meio de campo do Botafogo, um jogador extremamente habilidoso e joga para o time. Ele consegue movimentar muito bem a bola e faz os jogadores jogar de fato, o Sassá, o Neilton. O Botafogo tem um bom time, não é um time ruim, é um time bom. Agora teve uma perda importante nessa partida. É, no final do jogo ali, depois do lance, né? O Luiz, né? Ele sentiu ali a perna, acabou saindo. Foi ele que deu os dois passes, né? Fez o cruzamento para o Camilo fazer aquela pintura e depois fez o passe para o Sassá, que saiu de cara com o goleiro e conseguiu fazer aí o segundo gol do Botafogo, que acabaria sendo o gol da vitória. E o gol importante, como a gente já falou, né? Que distancia o Botafogo da zona de rebaixamento e dá um respiro para que o time tente jogar com mais calma. Vai ter uma parada dura aí depois na Copa do Brasil, porque tomou uma goleada em casa. E foi um jogo também de redenção. A gente teve uma partida que o Botafogo praticamente não jogou, né? A gente estava até conversando com um amigo nosso ontem, que é o Botafogo, ele falou, não, o Botafogo jogou bem naquela partida, tomou de 5 a 2 e ele jurava que o Botafogo jogou bem. Não tem como jogar bem ganhando de 5 a 2. Mas eu acho que essa partida, nesse final de semana, vai dar um ânimo para os jogadores. E quem sabe aí, né? O futebol a gente já viu de tudo, né, Webert? Já viu de tudo e, com certeza, eu acho que vai ser um bom jogo. Se não conseguir, pelo menos vai proporcionar para os torcedores do Botafogo grandes emoções. É, o Cruzeiro também não está lá, essas coisas. A gente sabe que não é um time que oscila muito. Então, quem sabe, o Botafogo, quando for jogar a segunda partida da Copa do Brasil, não consegue reverter. 5 a 2, se o Botafogo fizer ali 3 a 0, consegue, né? Com certeza. É. Então, vamos ver como é que ficou a classificação do Campeonato Brasileiro, agora com todas as rodadas completas. Está aí na sua tela, olha. Palmeiras está na liderança com 43 pontos, seguido pelo Flamengo com 40, Atlético Mineiro 39 e Corinthians com 37, fechando aí o G4, né? Os times que podem ir para a Libertadores. Santos vem na sequência com 36 pontos, o Grêmio também com 36, e aí Ponte Preta e Fluminense, ambos com 34, o Atlético Paranaense 33 e a Chapecoense em décimo, fechando aí a primeira parte da nossa tabela. Vamos então para a segunda parte da classificação. Botafogo, com essa vitória... Subiu bastante, hein? Subiu bastante. Está aí em décimo primeiro lugar agora, já com uma boa distância ali da zona de rebaixamento, né? Tem aí cinco pontos de diferença, então ainda tem uma gordurinha aí que pode queimar, mas a torcida do Botafogo espera que com essa vitória aí contra o Grêmio consiga deslanchar e quem sabe chegar para a segunda parte da tabela e até ali no iniciozinho. São Paulo vem em décimo segundo com 28 pontos, o Esporte 27, Cruzeiro 26, Vitória, Curitiba também com 26, aí décimo quarto, décimo quinto, décimo sexto, respectivamente, e aí na zona de rebaixamento, né? O Internacional, quem diria, esse ano está mal das pernas, 24 pontos, a mesma pontuação do Figueirense, a gente tem o Santa Cruz na vice-lanterna e o América ali já quase naufragando... Virtualmente rebaixado. Com 13 pontos, né? É isso aí. E o campeonato está esse, na parte de cima está bem movimentado, né? É isso aí. O Brasileirão tem rodada no meio desta semana, vamos ver quais são os duelos. Está aí para você, clássico carioca, Botafogo e Fluminense no estádio do Botafogo, no Luso Brasileiro, às 4 horas da tarde. Santa Cruz e Chapecoense na Arena Pernambuco, também às 4 horas da tarde. Vamos mudar aí para a gente ver. Figueirense e Atlético Paranaense no Orlando Scarpelli, às 4 horas da tarde. Sabe que o Figueirense é difícil de vencer na casa deles, né? Fluminense que eu diga, né? É. Atlético Mineiro e Vitória no Independência, às 7h30 da noite. Virando aí para vocês a tabela. Flamengo e Ponte Preta no Kleber Andrade, às 9h45 da noite. Ponte Preta aí ganhando de times aí importantes no campeonato. Palmeiras e São Paulo na Arena Palmeiras, às 9h45 da noite. O clássico paulista, né? Coritiba e Grêmio no Couto Pereira, às 9h45 da noite. Isso aí, são partidas importantes nessa 23ª rodada. Na quinta-feira, Corinthians e Esporte na Arena Corinthians, às 7h30. Internacional e Santos no Beira Rio, às 9h da noite. América Mineiro e Cruzeiro também no Independência, às 9h da noite. É isso aí, Thiago. Olha, galera, a gente vai ficando por aqui. Esse programa foi muito bacana aí, muitos assuntos. E semana que vem a gente tem um novo encontro marcado aqui na Boas Novas, 2h da tarde, Atletas no Ar. Foi um prazer estar com vocês, Thiago. Obrigado pela companhia, meu amigo. Tamo junto, Albert. Pessoal, muito obrigado. Valeu pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.